Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite! Na verdade, hoje são duas e vinte. Acordei super tarde, hoje eu tive insônia, acho que porque eu comi uma coisa doce antes de dormir, o açúcar, você sabe que ele é, né, complicado. Então, acabei tendo insônia essa noite e dormi até mais tarde. Mas eu resolvi fazer hoje uma receitinha pra gente, que eu já fiz, ficou muito boa e vou reproduzir ela de novo. Hoje eu vou mostrar pra vocês, que é o feijão tropeiro, que eu vou fazer com aquele feijão de frade, o mesmo feijão que eu fiz o acarajé. Então, sobrou um pouquinho de feijão, vou fazer ele agora pro meu almoço e vou mostrar pra vocês, tá? Então, bora lá, vamos fazer então o feijão tropeiro, só que eu vou fazer um feijão adaptado porque eu não comprei a couve, esqueci de comprar a couve que ele vai nesse feijão e acabei que eu vou fazer com os grelos, que eu tenho grelos aqui, que é da mesma família das couves também. Então, eu vou adaptar, vou fazer com grelos, mas você, se você for reproduzir a receita, faça com couve, porque é a couve que vai nessa receita, tá legal? Então, bora lá, vamos ver então como é que é a nossa receita do feijão tropeiro adaptado aqui pro meu gosto. Vamos lá? Bom, gente, aqui eu tenho uma certa quantidade de feijão fradinho, mas você pode usar qualquer tipo de feijão que você tenha. Eu já vi receitas fazendo ele com feijão carioca também. Então, já deixei de molho de um dia pro outro, porque esse feijão aqui não pode cozinhar na panela de pressão, porque ele não pode desmanchar. Então, você tem que cozinhar ele numa panela comum e quando ele tiver assim molinho, mas sem desmanchar, ele tá no ponto pra fazer, então, o nosso feijão tropeiro, tá? Então, eu vou colocar ele pra cozinhar e depois eu vou mostrar o resto dos ingredientes pra vocês. E lembre também, gente, de trocar a água do feijão de um dia pro outro, você troca umas duas, três vezes a água pra eliminar os antinutrientes que contém na casca do feijão que acabam dando gases. Então, o feijão é bom sempre trocar a água do remolho, no caso, né? Pra você tirar esses antinutrientes e ele não dá gases. Principalmente, aqui numa quantidade grande que eu tô fazendo só pra mim, que eu vou guardar. Se você não tira esses antinutrientes na lavagem, ele acaba dando gases porque ele fermenta mais rápido, tá? Então, troque sempre aí a água nesse molho que você vai deixar de um dia pro outro. E agora, nós vamos deixar cozinhar enquanto eu preparo os outros ingredientes pra nossa receita. Bom, gente, então, vamos lá aos ingredientes dessa receita. Nós vamos usar um pouquinho de azeite pra iniciar a nossa fritura. Porque aqui nós vamos usar bacon e calabresa, que já solta um pouco de gordura. Então, não vai precisar de muito óleo, muito azeite. Então, nós vamos usar o azeite, bacon a gosto, linguiça a gosto. Eu tô usando aqui uma picante que eu compro sempre que eu gosto. Mas você pode fazer com a linguiça que você quiser também, tá? Dois dentes de alho picados, cebola picada, dois ovos, salsinha e cebolinha. Minha cebolinha fresca acabou, então eu tô usando a desidratada. Sal e pimenta a gosto. Aqui, no caso, os grelos estão congelados ainda, mas até meu feijão terminar de cozinhar, ele já descongelou. Então, uma quantidade de couve, no seu caso, né? Se você for reproduzir. No meu caso, aqui eu tenho um punhado de grelos, que eu vou colocar na medida que eu coloco. Vou ver quanto que vai. Eu acho que provavelmente eu coloque todo esse grelo aqui, tá? Farinha de mandioca branca, que você vai usar. E eu acho que só esses ingredientes mesmo. Aqui, sal e pimenta, eu já falei. Aqui eu tô cozinhando o feijão já com um pouco de sal também. Esqueci de falar. Na hora que eu coloquei ele pra cozinhar, esqueci. Mas você coloca pra cozinhar com um pouquinho de sal. Então, você vê que são ingredientes aí do dia a dia que você tem. E dá um feijão, gente, maravilhoso. Olha, gente, o feijãozinho já está aqui no ponto. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Apesar dele tá quente, eu vou pegar aqui, ó. Ai, peraí. Apesar dele tá quentinho, mas, ó, ele fica molinho, tá vendo? Mas ele fica íntegro, né? Ele fica inteiro. Ele não fica desmanchando, tá? Então, esse aqui é o ponto. Eu vou tirar ele agora, escorrer. E vamos começar a fritar aqui os nossos ingredientes pra colocar o feijão. Aqui na panela nós vamos colocar, então, um fiozinho de azeite. Só pra iniciar, tipo uma colherinha de chá de azeite pra iniciar a nossa fritura. Porque, como eu disse, o nosso bacon e a nossa linguiça, eles já soltam gordura. Então, não precisa de muito óleo, tá? Aqui já tirei a água do feijão. Deixo ele do ladinho aqui. Vou tampar ele pra ele não sair muito o calorzinho dele. Vou deixar ele tampadinho. E aqui nós vamos iniciar a nossa fritura, então, do bacon. Eu gosto sempre de dar uma fritura no bacon previamente pra depois jogar a calabresa, tá? Mas se você quiser jogar tudo junto também, pode ser. Não ponho muito bacon, gente, porque eu não gosto de tudo muito engordurado, tá? Mas o bacon fica aí a critério seus. Coloca a gosto, tá? Aqui já dei uma friturinha prévia nele. Eu vou jogar, então, as minhas linguiças. A linguiça também não precisa ficar muito seca, não, tá? É só pra ela dar uma leve cozida e ficar macia. Quando a linguiça já estiver meio fritinha, você vai acrescentar aqui o alho e a cebola. Coloquei dois dentinhos de alho, tá? E uma cebola pequena picada. É uma receita rápida também, tá, gente? Aí, pra um almocinho caseiro aí, você pode servir com arroz branco, uma salada. Fica muito gostosa essa receita aqui, viu? Deixa aqui amolecer um pouquinho também a cebola com alho. Hum! Eu amo calabresa, gente. Essa picantinha aqui é demais de boa, viu? Enquanto tá dando mais uma refogada na cebola, você já quebra seus ovos. Eu gosto de quebrar eles primeiro numa xícara, porque vá que esteja estragado, né? A gente não perde a receita toda, tá? Então, aqui eu jogo os ovos. Nessa hora aqui, você já vai testar o sal e a pimenta. Como as minhas calabresinhas já são apimentadas, não precisa de muito. Mas como eu gosto, né? Eu vou colocar ainda mais um pouquinho de pimenta. Não vou pôr muito sal, porque o feijão já tem sal. E também, a calabresa e o bacon já tem sal também, né? Já são salgadinhos. Então, não precisa aí de muito sal e pimenta. Aqui vamos mexendo e nessa hora aqui, ó, o ovo também não pode ficar muito frito, não, tá? Nessa hora, você vai colocar o seu feijão. Olha que receita rápida, gente! Coloca o feijãozinho e vai misturar aqui. Aqui, você vê, se você quiser colocar mais ovo, você põe. Fica a seu critério, tá, gente? Aqui, você já pode pôr a sua salsinha e cebolinha. E a cebolinha, como eu disse, é uma cebolinha desidratada. Mexe bem. E vamos colocar, aos poucos, a nossa farinha de mandioca crua. Tá? Colocar aos poucos pra ela não ficar muito seca, né? Então, você vai colocando aos poucos e vai mexendo pra ver a quantidade de farinha que você quer. Se você quer mais tipo farofa, você põe um pouquinho mais. Se você quer mais tipo feijão tropeiro, você põe um pouquinho menos. Olha, aqui eu não vou pôr muita farofa, não, muita farinha, não, porque eu não quero ele muito seco, tá? Então, eu vou colocar, você viu que foi o quê? Meia xícara de chá, aproximadamente, aí, de farinha, pra ele ficar nessa textura aqui, tá? Mas você coloca aí a seu gosto também. E, por último, gente, nós vamos colocar aqui nossos grelos, que já estão descongelados, mas eles estão crus, tá? Assim, você vai fazer com a couve também. Vai jogar a sua couve crua aqui dentro. Aí, você vai mexer um pouco. A couve, no caso, vai estar in natura, né? Aí, ela vai ficar mais cheia, que você vai ter que abafar pra ela murchar. Aqui, já podemos desligar aqui o nosso fogo. E, tá pronto o nosso prato, gente, super rápido. Agora, chegou a hora boa, né? Vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Gente, olha este prato. Que coisa mais maravilhosa. Ele ficou saborosíssimo, e agora eu vou provar junto com vocês, tá? Bom, gente, então aqui mais uma receitinha aqui rápida, prática e muito saborosa aqui, ó. Bem fumaçando que tá pra gente comer aqui no nosso dia a dia. Você pode fazer acompanhado aí com arroz, com uma salada, ou mesmo assim, puro, como eu tô comendo, né? Ó, tô salivando. Hum! 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 Gente! Gente, não tem ideia o que esse feijão fica gostoso. Hum! 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 Segunda vez que eu faço essa receita. Da outra vez fiz com grelo também, porque eu também não tinha ainda a couve, né? E ficou muito bom. Então, se você tá aqui em Portugal, pode usar os grelos nessa receita que ficam fantásticos. Pode reproduzir sem medo. Se você gosta de variar em feijão, esse feijão tropeiro aqui é a minha moda. Ficou bem gostosa. Hum! Hum! Bem gostoso. Hum! Gente, façam! Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, deixe um like. Esse feijão, gente, pra quem gosta de feijão, é tudo de bom, viu? E fácil e rápido, né? Vocês viram que é um vapo de vupe ali. Você faz o seu almoço. Eu deixo um grande abraço pra vocês em mais vídeos aqui no canal. Se inscreve, se não é inscrito ainda, deixa o seu like aqui pra fortalecer o vídeo, fortalecer o canal. E eu te aguardo em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. E agora eu vou terminar meu almoço aqui, que já tá tarde. Eu tô com fome. Essa linguiçinha, gente, é tudo de bom.